Bom dia pessoal, olha aqui, olha só, bem cheia a mamadeira, tu tá te virando sozinho já né, o menorzinho mais espertinho né, agora já vem o outro, agora vem a esculhambação, é a esculhambação né, é a gritaria, esse aqui bem comportadinho né, é a esculhambação né, já tá brigando, do início vai que é uma beleza né, a fome, a fome né, e agora o outro né, o mostarda, vamos mostarda, esse aqui não nega nada né, que maravilha, é, olha só pessoal, nós estamos filmando aqui, olha aqui, já começou a esculhambação né, é, já começou a esculhambação, eu, eu, segura aqui um pouquinho, deixa eu só, enfim, encerrar o vídeo, não deixa eu, segura aqui pra mim, a mamadeira, essa esculhambação, eu cuido aqui, é o seguinte, nós estamos filmando aqui, tá, porque agora nós vamos sair aqui do sítio, então, hoje é o último dia, então a gente tem que sair um pouquinho de antecedência, pra não pegar trânsito e tudo mais, pras crianças não se estressar durante a viagem, vocês imaginam uma viagem com um para, arranca, para e arranca com essas crianças dentro, mais de três horas dentro de um veículo, então, por isso que nós temos que dar um jeito que sair mais cedo né, então, vamos se preparar né, as malas já estão todas elas lá debaixo da mesa, e depois a gente começa carregando as coisas, e agora a mamãe vai se arrumar, e eu vou dar um jeito de cuidar vocês aqui, tá bom, vamos lá, até mais pessoal, vou filmar a saída depois. Olha só, o Valentim tá com o tio Walter aqui, né, bem esperto, bem acordado, ó, a tia Lucy tá com o Vitório, e o Vicente sempre grudado no Vitinho né, parceiro. Ó, nós estamos nos arrumando pra ir embora gente. Olha aqui. É, essa é a parte ruim da história, olha, mas temos que ir né, a mãe já tá arrumando todas as coisas aqui né, da nossa Sabrina. E eu já carreguei todas as coisas num carro, a Sabrina e o Vicente foram em outro carro. E as crianças vão junto com a Dona Sabrina, eu vou ser o escoltador dela. Tá abusando da boa vontade né. Tá abusando da boa vontade né. É muita criança né. Eu tenho prática pra levar dois. E aí, tá bom, tá feliz esse dia, Vitinho? É. Tá, depois a gente volta no carregamento, tá bom? Uhum. É, agora vamos começar a carregar a segura ó. E aí, Vitinho? É, quer que seja embalado né. Esse aqui já vai lá no meio né. É. É, aqui fora tá muito frio aí. Vem cá, espera aqui, espera aqui que vem os outros. Nossa, que gritaria. Isso é choro de ir embora? É, choro de ir embora. Bom dia já. Bem-vindo, bom dia. Bem-vindo, é grudinho. E aí? Tá faltando os outros dois aqui. Posso pegar mais um hein? Só levar os cobertores assim, meu anjo. Tira, tira, tira esse cobertor daqui, Lucie, senão no caminho ele cai. Tá indo embora, tá indo embora. Tá indo pra casa. Bora botar ele aí. Tá vendo, meu? E aí? E aí? Tá pronto? Deixa eu ver se a gente tá. Ó. Bota, gente, ó. Deixa eu ver, bota. Deixa eu ver, bota. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estão tudo prontos pra ir embora. Bom dia, Vitória. Dá pra você, hein? Bom dia. Bom dia, Vitória. Deixa eu fazer o meu bom dia aqui. Bom dia, Vitória. Com essa cara de brabo deles. Bom dia, Vitória. Aquele lá fazendo força. Me prendeu aqui, me prendeu. Me prendeu. Bom dia. Bom dia, Vitória. Bom dia, Vitória. Poderam fazer dia? Sem cargar. Literalmente. Ô, Vicente, senta aí no outro bebê conforto aí, ó. Tinha pegado o outro bebê conforto. Senta aqui, aqui, pra ver conforto aqui, ó. Aqui, ó. Vamos? Ó, bom dia, fazendinho aí, ó. Aí, Valter. Aí, ó. Os patos, os patos. Vamos? Não. Então. Não. Tá, eu levo um e tu leva os outros, tá? Eu vou levar o Vitinho aqui, então. Vem logo. Bora. Bora, gente. Vem, traga os outros. Esse aqui vai pro meio. A mãe vai nesse carro, né? A mãe vai nesse carro e o papai vai no outro carro. Vai nessa veira. O que tá do outro lado, tio? Onde que você vai? Encaixou. Tem mais algum aí? Tchau, né, Vim? Ai, meu celular, meu celular. É, devia deixar. Tá, Valter, quer que eu vá aí? Pera aí, segura aqui. Puxa um pouquinho pra fora e encaixa. Me tem cinto, né? Hã? Me nega que você tem cinto. Ah, é aquele suporte ali de baixo que vai com o cinto. Por isso que a gente encaixa no suporte, ó. Ah, tem um suporte embaixo. Não, Tom. Tá todo descarregado aí já, né? Pronto pra viagem, né, gurizada? Tá faltando só o Vicente aqui nesse carro. Vicente vai junto. Não, o Vicente vai ficar. Quer ficar, Vicente? Né? Sim. Então tá, tchau. Fica aí. Vai ficar na sua vida. Pega a mala, pega a mala. Pega a mala. Pega a mala. Já carregado a coisa. Já. Ih. Já temos. A dona Sabina vai nesse carro e eu vou aqui nesse outro carro aqui, pra levar nós bagagens. Só que... Lá se vão eles. Lá se vão eles. Não. Tchau pra vocês aí, pessoal. Oi também. Olá, pessoal. Estamos chegando. Olha aí, ó. As malas, tudo. Vamos puxar eles aí de dentro, Vicente. Sai. Deixa eu puxar um aí de dentro. Eu tiro aqui. Calma. O Valentim tá lá. O Valentim tá aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte. O Vicente vai levar esse carrinho e mais uma mala. Tira o cobertão, Vicente. Deixa ali que depois eu venho buscar. E eu vou levar esses dois aqui. Certo? E a mamãe vai levar um e vai levar uma mala. Tá? Vamos ver se chegaram todos. Tinha duas malas. Tinha três malas. Tá. Depois tu desce aqui e pega outra mala. Eu desço. Tem que deixar o carrinho. Ó. Todos eles aí. Vamos fazer a chamada, hein? Vitório, Valentim e Vitor. Tá todo mundo. Até o Vicente daí, realmente. Mais pra gente. Tá bom? Vamos encerrar. A filmagem aqui vamos formar lá em casa agora. Tá bom? Até mais. Oi, pessoal. Estamos de volta. Olha só. Estamos em casa já. Já estamos colocando uma... Ó, aqui o Vitório. Né? Já estamos com uma roupinha mais fresquinha. Porque nós estamos aqui em Florianópolis. É mais quentinho, né? É. O... O Valetim já tá querendo beliscar o Vitinho, né? E o Vitinho tá botando a roupa já, né? Botando uma roupa. Ainda bem que a mãe botou uma roupa diferente, né? Esse aqui tá com uma roupa com os tubarão, né? Tubarão, barco, uma roupa anáutica, né? E essa aqui combinou contigo, né? Tu é um guaxinim, né? É. É. É um morcego, um guaxinim, né? É. Eu gosto de andar na noite, pelo jeito, né? Hein? E o Vitinho, como é que tá? A roupa é de carrinho, de brinquedos, né? É. O ônibus. O ônibus. Ó o ônibus. Ó a Kombi. Ó. Ó o nosso furgão. Tem furgão também? Ó o nosso furgão. Hein? E olha aqui o Vicente ainda tá com roupa de manga longa, hein Vicente? É. Hein? Ô Vicente. Hein? O que que é que o pessoal tem que fazer no nosso vídeo? Se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. É mesmo? Ativar o sininho e compartilhar, né? Eu já falei. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, de YouTube, né? É. É. Isso aí, né? Todo mundo feliz e contente aqui. É. Todo mundo feliz e contente. Chegamos em casa. Não pegamos trânsito, né? A viagem foi tranquila, né? Tu veio a viagem inteira acordado, né? É. Falando consigo mesmo. É. E tu veio acordado? Veio o papai. É. Tu é fazido mesmo. E o Vitório veio dormindo o tempo inteiro, né? Cada um no seu ritmo. Quer falar alguma coisa? Fala aí pra nós aí. É. Fala aí pra nós. Não sabe mais. Não te lembra mais? E tu sorri, né? Sorri. É. Então tá, pessoal. A gente pede desculpa pra vocês de não ficar postando os vídeos. Nós, geralmente, no máximo, levamos em torno de dois, três dias pra postar um vídeo novo. Certo? Nós ficamos praticamente quatro dias sem postar vídeo novo. Quatro, cinco dias. Mas agora, né? Agora vai ter um monte de vídeo aí pra vocês, tá bom? Filmamos bastante lá. Tá guardado os vídeos. E daqui pra frente vamos fazer mais vídeo e vamos se alegrar com as suas crianças. É. É. Todos os três já estão conversando. Quero só ver a hora que os três querem estar garelando. É, né? Então tá bom. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que agora os vídeos vão ser aqui em casa. E as férias vão voltar, gente. As férias vão voltar porque está chegando o nosso ônibus. Nós compramos um ônibus. Um ônibus, né? É um carro que a gente transformou em um ônibus, tá bom? Vocês gostaram, né? Hein? Tu vai gostar? Até tu que é sério, né? Tá gostando, né? Hein? Então tá. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. E um abraço. Lembre-se, quem não está inscrito, se inscrever aqui, ó. Tá bom? Grande abraço. Até mais. E um abraço. E aí E aí E aí E aí